Boa noite a todos. Mais uma vez reunidos para termos um pouco de aprendizado. Primeiramente os recados que as nossas palestras públicas são às quartas, às 20 horas, às sextas às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Também temos as campanhas que o centro participa, a doação de alimentos, roupas, cestas básicas, todos aqueles que puderem contribuir, só levar ao CIPs até às 17 horas ou mesmo nos dias de reuniões públicas às 20 horas. Infelizmente, nesses dias da pandemia nós não estamos mais podendo receber as pessoas na nossa casa. Em breve, contamos com essa reabertura e que possamos nos reencontrar novamente. Vamos iniciar com o Pai Nosso, para que tenhamos uma noite abençoada, todos protegidos e amparados. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma noite, trazendo para aqueles que nos acompanham a Tua palavra de amor. Queremos te pedir, Senhor, que nos permita ter a paz necessária para a realização do aprendizado de hoje. Pedimos que permitas aos bons espíritos que venham em nosso auxílio, inspirando-nos e abrindo nossos corações às Suas palavras. Pedimos ainda o auxílio dos Espíritos superiores, que nos orientam para alcançar a todos os lares, que eles possam nos amparar e melhorar cada vez mais os ambientes. Assim, Senhor, queremos que a Tua palavra entre em nossos corações e que faça a morada e que possamos, nesta noite, aprimorar nossa jornada evolutiva com o que vamos receber. Com a Tua permissão, com a permissão de Deus, nosso Pai, e com a ajuda dos Espíritos superiores, iniciamos. Que assim seja. Procurando inspiração para essa nossa conversa de hoje, dias atrás, me deparei com uma situação deveras interessante, que resolvi fazer essa poesia. Parei na praça, vi acontecer a graça. Observei um jovem com pão, refrigerantes e copos descartáveis. Foi uma tarde agradável, memorável. Ele forneceu o pão a todos que se aproximaram. Também bebeu um gole de refrigerante. Um deles lhe disse que quem tem bom coração, vem, come e bebe com eles, pois ali todos são irmãos. E completou, uns acham que são mais bão, mas no final tudo vai para o caixão. Para fazer a entrega, ele foi de chinelos, calça arregaçada nas canelas, desprovido de tecnologia. E no seu olhar, percebi que irradiava uma enorme e estupenda alegria. Ao ser interpelado, se iria tirar uma fotografia? Disse que não, pois o ato que fazia não necessitava de publicidade, nem nenhuma humilhação. Recebeu um sorriso de volta, daqueles sem dentes, mas que fazem toda a gente, com a pureza, ficar contente. Verifiquei, ali, a nobreza da caridade, sem alarde, sem distinção, somente fruto do trabalho e a disposição. Em nutrir, não somente a matéria, mas, ao dar atenção, ofereceu abrigo à miséria, que está oculta no coração, onde poucos penetram, nem fazem ideia do quanto se privam os sem-voz. Um amigo me disse, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral, se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes, não mais ódios, nem ressentimentos. Hoje nós vamos falar da caridade, segundo o apóstolo Paulo. O que é a caridade? Seríamos darmos esmolas? Levarmos comidas aos necessitados? Comprarmos rifas beneficentes? Fazer isso nos daria a consciência tranquila do dever cumprido como cristãos. Paulo, nesta passagem, mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes, embora isto também seja um ato caritativo. não resume a grandiosidade dessa virtude. A caridade é paciente, é branda, é bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. As três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade, como nos confirma Paulo. E ele continua, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que time. Esse trecho é um alerta a todos nós que somos oradores, sejam espíritas, principalmente a mim, como também aos católicos, evangélicos, subandistas ou qualquer pregador que fale dos ensinos divíduos. De nada adianta ser belo na palavra e pobre nas ações. O exemplo de mudança íntima ou reforma íntima, como a pregoamos na nossa doutrina, é uma luta constante contra as nossas imperfeições. Deve fazer parte da vida dos que se dedicam a divulgar a mensagem cristã. Conheceremos se a árvore é boa ou má pelos frutos, nos alertou Jesus. Caso contrário, a palavra será como sino que time, ou seja, fará muito barulho e chamará a atenção, mas não modificará os corações e inteligências a que elas são direcionadas. Continua Paulo, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. É Jesus mesmo que se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelado aos simples, referindo-se ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão sim ao ser maior responsabilidade frente à vida e de posse disso devem seus detentores modificar suas condutas e buscar a humildade. A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras é morta, segundo o apóstolo Tiago em sua epístola no capítulo 2 versículo 17 com a afirmativa de que por mais fé que nós tivermos em Deus e em nossas próprias forças nada seremos se nós não tivermos a caridade. Paulo chama a atenção dos religiosos em geral. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é porta aberta para a ajuda do alto. Porém, se não nos ajudarmos praticando aquilo em que cremos através do bom exemplo, qual a vantagem de possuir fé? E ele ainda continua se eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, mas preciso é alertar para as pessoas que tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de somente aparecermos, de nos mostrarmos aos outros ou então para ficarmos com a nossa consciência tranquila, estaremos enganando a nós mesmos. Além disso, corremos o risco de ajudar ao necessitado, mas humilhá-lo ao mesmo tempo com um ar de superioridade que o ferirá. A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus, tornando-nos irmãos de quem ajudamos e tendo como único fim o amparo e alívio do sofredor. Ainda neste trecho, Paulo nos instrui de que nada adianta nos autoflagilarmos com o intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus. Mais importante que castigar o corpo com privações e sofrimentos é sufocarmos as más tendências, verdadeiras mães de todas as desgraças. A caridade, continua ele, é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leivandade, não se ensoberbece. O apóstolo Paulo mostra que a verdadeira caridade traz a resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos, objetivando objetivando o progresso espiritual. Ele alia a bondade para com todos, independente do momento, pois a vingança e o ódio corroem o sentimento e turbam os sentidos racionais, enquanto o perdão enobrece o ser. Ele diz ainda que a prudência deve fazer parte de quem busca a caridade, pois ser leviano traz consequências inesperadas e o orgulho do homem pode contribuir para o afastamento de Deus da espiritualidade. Paulo ainda continua não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, está com a verdade. Em um mundo onde o que mais vale está sendo hoje a satisfação pessoal, mesmo, muitas vezes em detrimento da paz alheia, a caridade busca a decência e a fraternidade. Nós precisamos refletir que muitas pessoas querem levar vantagem em tudo, mesmo que alguém esteja sofrendo com isso. Com certeza, quem faz o próximo sofrer terá mais cedo ou mais tarde esse sofrimento revertido em desespero, rancor, violência. Mais cedo ou mais tarde também volta-se contra nós mesmos, nossos amigos ou com os nossos mais próximos, aqueles que mais amamos. irritar-se é a melhor forma de perdermos a razão. Por isso, a paciência e a sensatez fazem parte da caridade, levando as pessoas a pensar antes de agir. Assim, devemos lembrar que a justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando todas as pessoas das mentiras, das intrigas que envolvem os interesses pessoais e mesquinhos. É a verdade prevalecendo e só ela pode nos libertar da ignorância. a verdade vos libertará, nos disse Jesus. Paulo continua, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito difícil, muitas vezes a gente quer de imediato as coisas acontecendo, mas tudo tem a sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. Quando o ser amplia a sua visão, além da vida material, a vida que nós estamos vivendo neste momento, ele vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado, vivo, vibrante, buscando na sabedoria do Cristo o esclarecimento para as suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. E ele continua, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, sendo a maior delas a caridade. Reforma íntima, humildade, obras, são exemplos de doação desinteressada, resignação, bondade, perdão, prudência, decência, razão, tranquilidade, sabedoria, justiça, amor ao próximo com a si mesmo. Neste momento, Paulo nos diz sobre o que é caridade, esse conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do Espírito ser dono do seu próprio destino. A fé e a esperança são indispensáveis para uma existência sensata e confiante. são assessoras da caridade, que será o entendimento principal a ser buscado pelo homem de bem, libertando-o de seu egoísmo e encaminhando-o para o reino de Deus. Todos os deveres do homem se encontram resumidos da máxima. Fora da caridade não há salvação. Allan Kardec já nos alertava no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15 no item 5. Diferentemente de outras religiões que colocam como essencial a salvação, aqui nós entendemos como a liberdade com conhecimento, a frequência exclusiva em suas fileiras, a doutrina espírita mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela feita em que religião for. Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida, mas sim resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre tudo e ao próximo com a si mesmo. Este é um lema primordial do Espiritismo e reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Allan Kardec também em O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 12 17 item 4 Para encerrar nós vimos que nem Paulo nem Jesus e muito menos a doutrina espírita quer que nós sejamos santos. Os Espíritos superiores sabem das nossas limitações e os ensinamentos cristãos são exatamente para ajudar-nos a superá-los. O que se espera do verdadeiro espírita ou cristão ou ainda da pessoa do bem de bem ou do bem como queiram que tem o mesmo sentido é o esforço constante em analisar-se moralmente e sempre que se perceber fora dos atributos que constituem a caridade que erga a cabeça recomece novamente o caminho sem desespero ou pressa mas a passos firmes e corajosos dentre a fé a esperança e a caridade a caridade sendo a mais excelente das virtudes Allan Kardec comentando essa passagem evangélica diz que Paulo compreendeu também essa verdade que coloca a caridade acima mesmo da fé porque a caridade está ao alcance de todo mundo do ignorante e do sábio do rico e do pobre e porque independe de toda a crença particular de qualquer religião praticada espero hoje ter contribuído para transmitir esses ensinamentos do Paulo o apóstolo amado de Cristo que também praticou a caridade com seus contemporâneos nós vamos para nossa outra parte a parte final da nossa noite pedindo agora que todos fechem os olhos concentrem peçam o apoio das equipes espirituais se estão com algum problema em particular mentalize solucionado que está peticionando rogando crendo para que dias melhores sejam alcançados em seus viveres querido e amado Jesus quantas vezes em nosso dia a dia não percebemos o irmão que está ao nosso lado necessitando de uma palavra de um olhar de uma prece quantas vezes não percebemos que o nosso próximo mais próximo anseia por um sorriso por atenção que consigamos querido Deus praticar a caridade que não nos custa nada embora mais difícil que só demanda de nosso tempo e atenção que possamos em todos os dias ser cada vez mais caridosos pai pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai perdoai perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todos os males hoje agora e por todos sempre que todos permaneçam na paz de Deus continuem praticando a caridade esforçando-se para levar o benefício a todos aqueles que necessitam de seus auxílios praticando com os mais próximos até os mais distantes não esperando nada em troca sendo somente encorajados por si mesmos ao bem praticar fiquem na paz de Deus tenham um bom final de semana e até a próxima assim que Deus nos permitir assim seja boa noite